Estamos de volta com os números da bola e os presidentes da Federação Paulista de Futebol do São Paulo, do Corinthians, Palmeiras e do Tribunal de Justiça Desportiva foram recebidos pelo prefeito de São Paulo, Bruno Covas, ontem e também pelos secretários de Esportes e Saúde da capital para poder entregar os protocolos de retomada gradual dos treinos para serem aprovados e liberados. Antônio Carmo, a gente está vendo aí a parte da nota oficial da Federação Paulista, agora está nas mãos do prefeito de São Paulo e da Vigilância Sanitária para a liberação do começo das atividades, ou seja, dos treinos, Antônio Carmo, mas para isso é só dos times da Série A1 por enquanto, nada de A2, A3 ou segunda divisão. Nesse caso especificamente dos três da capital, Santos, onde tem o Santos Futebol Clube e tem o seu setembro, essa Santos praticamente hoje e ontem reabriu o seu comércio com exceção dos shoppings, então a coisa também está fluindo um pouco mais. Ainda tem as cidades do interior, o Bragança está tranquilo, a gente viu, parece que lá para o lado de Novo Horizonte, Mirassol, Araquara também as coisas poderão ser resolvidas. Cada cidade do interior de São Paulo compete ao time conversar com o poder público para ver o que vai acontecer, né? E ver, porque de vez em quando deixam o prefeito resolver a situação, aí o prefeito abre, vai lá ao Ministério Público, não, não pode e tal, se interfere, não sei já quem é que manda. Agora, Andressa, eu estou achando, sinceramente, que o pessoal está com um pouco de medo, está com medo de assumir uma responsabilidade, sabe? Porque eu vejo assim, eu já comentei isso daí, acho que o CT dos clubes é um lugar muito seguro para os jogadores, tem jogador aí também que está muito... Não, porque a gente tem que preocupar com a... Claro, todo mundo se preocupa com tudo, mas ele é funcionário do clube. Podia fazer como, por exemplo, a gente viu na matéria lá, de fora do país, com jogadores que o Pedro entrevistou, onde o time deixa todo mundo dentro do CT, Antônio Carmo. Como São Paulo, por exemplo, tem essa condição, mas resta saber se os jogadores vão querer ficar sem as famílias, né? É, mas não dá para ficar muito tempo também, né? Você vai ficar 40 dias preso lá no CT, não vai. E se os jogadores, todos eles estão por aí, e a gente não viu nenhum caso ainda, não surgiu nenhum caso ainda, de um jogador de São Paulo que tenha a notícia, tal jogador apareceu aí, ele testou, está com o vírus. Não, não apareceu. Então, eu acho que ele indo lá treinar no CT, eu acho que a condição, parece, o CT do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, do Santos, são maravilhosos. Então, você tem toda a condição de oferecer segurança à medicina, com os médicos, com a equipe médica, toda junta lá, para poder fazer com que retome aos poucos, né? Eu acho que está um pouquinho, o pessoal está com um pouquinho de medo ainda. Carme, para o torcedor do Esporte Clube Itaubaté, da Águia do Vale, do Mantiqueira de Guaratinguetá e também do Atlético Joséense, vale lembrar que essas competições serão avaliadas, o retorno, somente depois do início e do término da Série A1, né? Não, mas já está definido. Primeiro Série A1, depois Série A2, depois Série A3 e provavelmente a Bezinha, podendo até começar junto com a Série A3, mas provavelmente sendo feito depois. Então, a expectativa, Andressa, é que se as coisas melhorassem a partir de julho, bola rolando, nós teríamos o Itaubaté, por exemplo, na Série A2, jogando em agosto ou setembro. E o São José, só depois de setembro mesmo, a Bezinha deve ser confirmada, né? Esperando que as coisas melhorem, né? Tá certo. Mandar um alô aqui para o Mirandinha, dizendo que assiste sempre o nosso programa, ele que faz parte da equipe Master do Esporte Atlético do Campo dos Alemães de São José. Então, um beijão para vocês. Se cuidem por aí, hein, Mirandinha? Nome de goleador, né? Nome de artilheiro, hein? A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais Esporte para você aqui na Band Vale.